Música Pessoal não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Oito da Guerra O nosso assunto de hoje é o duelo entre os Gripen e o Sukhoi SU-27 que aconteceu na Tailândia E para falar sobre o mesmo, eu convidei o professor Rudinei Dias da Cunha Que ele escreve na revista Força Aérea, essa que está aí na tela, a capa da edição desse mês Está com um artigo muito bom na revista sobre desenvolvimento de simulação no Brasil Simulação de combate aéreo, um artigo dele e do Leandro Casella Então vocês deem uma olhada na revista, está nas bancas aí porque vale a pena Então vamos ouvir agora a opinião técnica do professor Rudinei Boa noite combatentes do canal Oito da Guerra O comandante Farinazos me convidou para fazer uma análise do recente relato que surgiu A respeito dos resultados de um combate dissimilar realizado entre a Força Aérea Chinesa e a Força Aérea da Tailândia Os primeiros usando o Sukhoi 27SK, o J11 como são os animais na China E a Tailândia com o JS39C Uma versão anterior daquela que o Brasil adquiriu Analisando os resultados ali que são citados nesse combate dissimilar A gente pode chegar a algumas conclusões Primeiramente o uso de mísseis para combate a curto alcance Como os AIM-9L que equipavam os JS39C Realmente hoje em dia são bastante ultrapassados E isso tem certamente foi demonstrado no resultado do relatório Que diz ali que realmente quem combate a curta distância O Sukhoi 27 foi superior Abateram 25 gripens versus a perda de apenas um Sukhoi 27 Isso na verdade se a gente transpor para o caso brasileiro Nos futuros Gripen E Os mísseis de curto alcance que foram encomendados São os Iris T de fabricação alemã Que são mísseis infinitamente superiores ao AIM-9L Tem capacidade de vetoramento do empuxo O sensor infravermelho é bem mais potente E o alcance também é maior Na verdade até poderia se dizer que ele é um mísseis de médio alcance Pela capacidade que ele exibe Então nesse sentido sim Talvez esse resultado exibido pelo relatório Não seja exatamente aplicável para nós Por outro lado chama a atenção E isso é o que eu gostaria de salientar Que no combate a longa distância, ou BVR Os resultados foram francamente favoráveis Aos Gripen Equipados nesse caso com os AIM-120 Amram Chama a atenção porque é muito propalado O desempenho dos mísseis russos RVV-AE E a combinação do radar Utilizado no seu COE-27 O NIP-N001 Ficou bastante aquém Inclusive daquilo que é propalado Que ele teria de alcance efetivo Mas ficou ali 40km abaixo do radar PS-05A do JS-39 E também o desempenho do próprio mísseis RVV-AE Que é um mísseis autônomo Ele não tem guiagem semi-ativa Assim como o AIM-120 Chama muita atenção isso Será que realmente então aquilo que os russos Propagandeiam a respeito do seu mísseis é verdadeiro? Isso é uma questão que fica Outra coisa que já era de se esperar realmente Como a assinatura radar do Gripen É infinitamente inferior A de um caça muito grande como a do Sukhoi É evidente que ele seria detectado A distâncias bem menores Do que se estivesse Comparando caças de RCS similar Isso por exemplo A própria Faber com seus F-5 Ainda que ultrapassados Mesmo sendo modernizados Na forma atual Esses caças também Eles foram empregados com muito sucesso Numa das Cruzex Realizada lá em Anápolis Quando frente a caças Francês e americanas Realmente ele conseguiu Algumas vitórias BVR sobre eles Então é claro Isso aí confirma o que se espera Nesse sentido Mas realmente a grande dúvida É a questão do desempenho dos mísseis Outro item Dos mísseis russos Outro item importante Salientado pelo próprio autor do relatório Que seria um piloto chinês Com bastante experiência Ele atribui as perdas As perdas sofridas Nesse combate simulado Pelos pilotos chineses A falhas no treinamento Que eles teriam recebido Isso é possível Você luta como treina Esse adagio aí continua sendo válido sempre Então mesmo às vezes Tendo um avião de desempenho Talvez considerado Teoricamente inferior Se as táticas usadas E os pilotos estão Adequadamente treinados E tem um espírito Guerreiro adequado Eles conseguem Em princípio Talvez suplantar Essas deficiências E impor Derrotas ao seu inimigo Ainda que de forma simulada Nesse sentido Talvez a gente possa Transpor aqui Para o nosso caso Numa eventual Necessidade De embate Entre a FAB E pilotos venezuelanos Já que eles utilizam Um caça de dimensões Semelhantes O Sukhoi 30 MK2V Será que os pilotos Venezuelanos Estão treinados Suficientemente bem Para enfrentar Pilotos brasileiros Com um F-39 De última geração Equipado com Mísseis Iris T De curto alcance E mísseis Meteor Do tipo BVR Eu acredito que a balança Penderia a FAB A gente pra nós Além do mais Que a experiência Que a FAB tem Ao Trabalhar em conjunto Com pilotos venezuelanos Nas Cruzex Ela Pelo menos Que eu pude Observar Na Cruzex 2 É que eles não são Assim muito afeitos Inclusive A própria disciplina De voo Em montar um pacote De ataque Acho que talvez Talvez se traduza Na própria Capacidade de ataque Ou de emprego Deles Esse relatório É bem interessante Agora é claro Há uma outra Visão que a gente pode dar Para esse relatório Ele pode ser Uma peça De contra-informação Ou de desinformação Pode ser justamente Que esse relatório Foi vazado Para tentar mostrar Que os pilotos chineses São muito fracos Frente ao Potencial inimigo Que evidentemente É aos Estados Unidos Então É possível também Que isso seja verdade A gente não tem como confirmar De qualquer maneira Em termos De caças Empregados Em combate simulado Há que se considerar Sempre Que muitas vezes As condições De combate São Ótimas Então Isso também Deve ser considerado Ao Se analisar Um tipo de relatório Um relatório Desse tipo Mas de qualquer maneira É muito interessante Revela algumas Características Que talvez Devam ser mais Exploradas Com Acesso a mais Materal de inteligência Bom gente O Rudinei foi muito gentil E além de enviar O relato Sobre os Gripen Ele enviou Um Descritivo Do novo Das capacidades Do novo Míssel Iraniano Raad Vocês vão ver Na segunda parte Agora Vocês já vão Para o novo Vídeo Do professor Rudinei Falando do Míssel Iraniano Raad Encontro vocês lá